É uma atiração contendida do Rio de Janeiro, do Unistar, que pode sentir-se esse tratamento. Com certeza, esse final de prova de desafio não foi normal, foi muito bom. O valor da Corregaria foi muito bom e, com certeza, foi em função dessa abrilhabilidade que está se atuando na primeira prova. Vamos ver aí as autoridades que farão a entrega com o Unistar Gui, membro do Comitê Político Internacional. Ele que é francista, ele que compete para o Unistar Gui, que é o Unistar Gui. É bom ter eles atletas, né, nessa coleção. Estevan Vascucci. Primeiro vice-presidente. Dó.